Música Agricultores de Nova Roma do Sul desenvolveram uma máquina que auxilia na fase de colheita da uva. Esta cena é comum em alguns países como Chile, Argentina e Itália, mas em solo brasileiro é novidade. Esta é a primeira máquina criada para colheita de uva no sistema latada. E olha que ela não é importada. O equipamento foi desenvolvido pelos irmãos Tiago e Miguel, agricultores de Nova Roma do Sul. Desde os 10, 12 anos nós fuçávamos os motores, na mecânica. Pesquisas na internet e uma viagem para o Chile para ver de perto uma máquina de colher uva também foram decisivas. Construído nesta oficina, o equipamento pode revolucionar uma atividade que é tradição, fonte de renda e atrativo turístico na Serra Gaúcha, a colheita da uva. A imensidão dos parreirais demanda muita mão de obra, que é escassa por aqui. Mão de obra era cara. Aí com a dificuldade nós fizemos a máquina. Vem trazer conforto, vem trazer rendimento, vem trazer rapidez na colheita, que é um dos fortes gargalos, que é questão de mão de obra. Então uma máquina dessa aí, ela pode colher 2 a 4 mil quilos de uva por hora. Para se ter uma ideia, para colher manualmente 4 toneladas da fruta, uma pessoa levaria em torno de 40 horas ou 4 dias. Como a máquina faz o trabalho render mais, deste ano a família vai colher sozinha as 130 toneladas de uva produzidas, sem precisar contratar ninguém. Antes precisavam 30, 35 dias. Nós precisávamos em torno de 8 a 10 pessoas. Agora em 4, acho que em 20 dias nós vamos colher toda. A colheita mecanizada até poderia ser feita em menos tempo, mas também depende da maturação da uva e da logística de entrega para a indústria. Além disso, os parreirais ainda precisam ser adaptados, para que não sobrem cachos nas linhas das plantas. O equipamento possui batedores que derrubam as bagas de uva, que caem na esteira e são conduzidas até essa caixa. Mas antes, uma turbina joga as folhas para fora. O motor é a diesel e gasta em média 2 litros por hora. A máquina vem sendo aprimorada há 3 anos. E é quando ela está em ação que os irmãos sentem que o esforço valeu a pena. Os extensionistas da Emater RS Ascar, que acompanharam a colheita mecanizada, se surpreenderam com a integridade dos grãos. Mesmo assim, a uva precisa ser entregue na indústria no dia em que é colhida. Vizinho e amigo dos irmãos inventores, Nestor acreditou na ideia desde o início. Sim, eu participei da primeira que eles montaram, ajeitaram. O investimento na máquina foi de cerca de 120 mil reais só em peças. Mas o agricultor, que tem quase 16 hectares de parreira plantados, não tem dúvida de que a nova tecnologia é o caminho para a manutenção da atividade nas propriedades familiares. Em terra de areia, município do litoral norte do Rio Grande do Sul, conhecido como a capital do abacaxi, tem safra quase todo ano. Extensionistas da Emater estão desenvolvendo uma técnica que prolonga a safra da fruta por até 10 meses, com o chamado escalonamento de produção. Em terra de areia, Simval produz a fruta símbolo do município há 25 anos, juntamente com parceiros. A gente tem uma equipe que é eu e o Odair, o Evandro, o Zélio, a gente tem uma equipe hoje que a gente trabalha em torno de 10, sei lá, ou mais, então a gente consegue ter quantidade e tendo qualidade. Atualmente, são cerca de 2 milhões e meio de pés plantados em 50 hectares, com a produção de 1 milhão de frutos por ano. O abacaxi, ele é uma cultura temporária, mas ela é uma cultura bianual, a gente pode chamar assim. Aqui no estado do Rio Grande do Sul, a gente faz de uma mesma lavoura, a gente colhe durante 2 anos. A metade dos frutos produzem no primeiro ano e a segunda metade dos frutos produzem no segundo ano. Por isso que a gente chama que ela é uma cultura bianual e o produtor que planta X número de mudas, ele vai colher em um ano metade dessas frutas e no segundo ano a segunda metade, quando então ele tem que refazer essa lavoura. O que acontece, na verdade, em terra de areia é que a fruta símbolo do município, que é o abacaxi, ele tem dois apelos fortes. O primeiro é o sabor dele, que o abacaxi tem uma característica que, após ele ser colhido, ele não produz mais açúcares. Então, o abacaxi, quando colhido maduro na roça e comercializado numa distância curta, ele consegue ser colhido bem maduro e ser oferecido ao consumidor, o que vai levar uma quantidade de açúcar. O abacaxi que vem de fora, para o Rio Grande do Sul, ele tem que ser colhido muito verde, primeiro para aguentar a pressão do transporte de longa distância, e aí ele acaba chegando aqui, às vezes, até maduro, aparentemente, ou seja, uma fruta amarela, mas, na verdade, ele não tem o teor de açúcar que o consumidor aprecia. Por isso, o abacaxi de terra de areia, esse é um apelo forte dele, que é o sabor. E a segunda coisa é que a safra, ela coincide com a época de veraneio aqui no litoral. Então, esse aumento populacional momentâneo que se tem aqui, ela converge com a época de cultivo. O que vem acontecendo com o passar do tempo é que o veraneio está se estendendo, até porque, por vários fatores, o pessoal tem usado a praia durante mais tempo, e os produtores, ao mesmo tempo de abacaxi, estão estendendo o período de colheta. A gente tem incentivado o pessoal com essa técnica, eles fazem uma coisa que é chamada de indução floral. Essa técnica, ela consiste em aplicar um produto que estimula a planta a florescer. Então, isso acontece seis meses antes da colheta, é induzido a flor, e aí, por consequência, seis meses após, a gente vai ter, então, o fruto do abacaxi maduro. Outra técnica é de a gente roçar a planta e atrasar, em outras áreas, a gente fazer o atraso da colheta também. Os produtores têm feito isso com grande eficácia. Então, isso tem feito com que a gente tenha um período bem estendido, e podendo, então, agradar durante mais tempo o consumidor do Rio Grande do Sul. É o que a gente pode observar aqui, as frutas em várias fases. Exatamente. O produtor que é mais organizado, que tem área um pouco maior, ele tem que escalonar até para a demanda da mão de obra dele, da sua família, para ela poder dar conta e para ele conseguir desovar essa produção pela comercialização, ele faz esse escalonamento de cultivo, como a gente está vendo aqui na propriedade. Micael, o que é fundamental para ter uma boa produção de abacaxi? Bem, a muda é a base para qualquer lavoura, né? Então, aqui começa de uma excelente muda, sadia, num plantio de adensamento correto, e a parte de adubação, ele sempre, o produtor segue a análise de solo, já com o corretivo de calcário, adubação de base, então, ele segue desde o início da lavoura até o final, até a colheita, sempre baseado na análise de solo, né? Então, ele nunca está adubando além ou com falta, e sempre o adubo correto, e isso que tem levado ele ao sucesso da lavoura, né? Ano pós ano, e sempre melhorando. Então, tem que, a parte técnica está sempre junto com o manejo do dia a dia. A safra prolongada também é possível na produção orgânica da fruta. A Gedi é um dos cinco produtores que cultivam o abacaxi sem agrotóxicos no município. E assim como na produção tradicional, vocês conseguem colher por vários meses, né? Tendo a safra estendida. Sim, vai dar oito meses. Começa em outubro até mês de maio. É gratificante porque a gente se livra dos venenos, né? E a gente vende um produto limpo de veneno lá para o consumidor, né? Sem veneno, sem adubo químico, sem... É muito gratificante. A gente fica bem satisfeito com isso que a gente faz. Devido à grande procura por produtos orgânicos, né? Que está no auge dos produtos orgânicos, os agricultores já estão interessados em produzir de forma orgânica. Eu sou um dos produtores. Hoje nós temos cinco agricultores em terra de areia que estão produzindo, assim, anualmente, uns 100 a 150 mil abacaxi por ano. Nós temos o convencional também que está aumentando a produção, né? Nós temos hoje o abacaxi, um dos melhores abacaxi do Brasil, tanto convencional quanto orgânico. A nossa economia em terra de areia é baseada na agricultura e agricultura familiar. E o abacaxi, ele leva o nome de terra de areia para todo o estado, para todo o país e para todo o mundo. Pela essência da nossa fruta, pela qualidade da nossa fruta, por todo o trabalho que os agricultores fazem. E isso vem de muito tempo. A terra de areia, onde tu vais, em qualquer canto do Rio Grande, tu encontras um caminhão, um vendedor, vendendo abacaxi de terra de areia. Antigamente, o abacaxi produzia somente no verão. E hoje, graças aos avanços tecnológicos, ao esforço dos agricultores, nós conseguimos ter um abacaxi de boa qualidade. Um abacaxi que é um exemplo para todo o Rio Grande do Sul e para todo o país. Nós queremos solidificar ainda mais a agricultura, pois, como dizia o poeta, o campo é a mesa do povo. Quando o campo vai mal, evidentemente que a cidade também vai mal. Por isso, é muito importante esse trabalho que a EMATER vem fazendo junto com os agricultores, esse trabalho que a Prefeitura Municipal, através da Secretaria da Agricultura, do nosso secretário Chico Pizzolotto, enfim, e de toda a rede que faz com que terra de areia seja reconhecida como a capital estadual do abacaxi e será como capital nacional do abacaxi, se continuar assim com esse aumento de produtividade significativa que nós estamos tendo. No próximo bloco, na Receita da Semana, a gente continua na terra do abacaxi para mostrar uma receita com recheio da fruta. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto